Tem coisas legais no Brasil, tem coisas legais, tem coisas legais. E a galera não sabe direito, você não tem a referência do teu país, do teu povo. Isso é educação na escola, tem que ter. E tinha que saber cantar todos os... Eliana Brotaro e Eliana Bruno mandaram um super beijo pra você. Eliana Bruno lá de São Manuel. Ah, grande língua. Sim, sim, sim. Jogou do Vasco. Muito obrigado. Grande pra esquerda do Vasco de São Manuel. O da Rede Brasil também. Quem? O Paulinho. Não fala esses caras velhos, é que eu não gosto muito. Bedac, Bedac. Bedac. Ah, o Bedac, Caetano Bedac. E o Chico Martucci também. O Chico. O Chico é meu amigo. Você tem um fã-clube, pô. O Chico é meu amigo de infância. Desde a época. Grande Chico. Ah, lateral esquerdo de São Manuel. Não vem com gracinha, não. Ele voltou em frente. Ele era lateral esquerdo. Chico, Chiquinho e Pijão. Grande Chiquinho. Jogou na Ponte Preta. O Chico, ele tá nesse lance do Copom. Copom, não. Copola. O Chico, ele é hiperativo. Sim, sim. Ele montou 200 convênios de PROCONs municipais. O PROCON tá em 200 municípios. Ele todo dia, ele roda, roda. Ele é do PROCON. O Samidana não gosta muito. Faremos programas de carnaval diretamente do Triplex. Com Delari. Delari, Samy de Sunga. Já prepara. Vem na tua partilha. Cadê o Triplex? Cadê o Triplex? Hoje eu fui no Walter Personal e falei. Que demais. Projeto Sunga Triplex. Sunga Triplex. Faremos lá os programas carnavalescos. Lindo. Praia das Astúrias. É isso? Aí. Olha lá a marchinha do Samy. É o arma, mas não trava, né, Samy? Samy vai passar condicionador em todo mundo. Xampu, espuminha. Agora já é um lugar bonito, né? Governo não é mais contacha. Aí está. Olha a cabeleira do Samy. Muito bem. Trã será que ele é bi. Hoje também. É o triste. É o Martinho. Por que você fica pegando no pé do Samy? É uma intimidade combinada fora do ar. Não é não. Pode brincar. O Samy é muito, meu amigo. Muito. Ele tem liberdade poética pra fazer essa coisa. Hoje ele tá igual o Crust. Ele é muito brother. Mas eu posso parar se for uma coisa invasiva. Se eu tiver com problemas psicológicos. É até onde ele aguenta o bullying. Por enquanto ele não estourou. Parece que no BBB teve um problema. Alguém brincou e o cara falou você está. Na onde? Não pode fazer bullying. Ah, a história aconteceu, obviamente, com o Thiago Abravanel. Nossa, o nosso querido. O surfista. O namorado da aluna. Pedro Scubi. Pedro Scubi. Foi fazer uma graça com o Arthur Aguiar, que é da nutricionista. É o que não pode comer pão. Maíra Cardi. Maíra Cardi sabe tudo. É o que eu sei. Nossa. Só quem não gostar de Big Brother. A pauta é qual que é o limite do bullying. Se o Samy se sentiu ofendido com um gracejo. Processa. Ele para. Eu tenho que parar. Tem que parar. Tem um momento que você tem que falar. Cara, exagerei. Exagerei. Aquele momento na escola que o Samy já deve ter sofrido cuecão. Não, não sofriu. Rasteira. Também não aplicava. Tapa na nuca. Eu era muito altista. Desculpa, assim, num mundo à parte. Eu não participava muito. Era você e os livros. Tá. Aqui em São Paulo, show solo. Rogério Morgado, simbra.com.br. Participação especial fazendo a abertura e esquenta do show. Andréu Bacardi. Aí sim. Vamos, João. Sem cachê, mas com alegria. Sem cachê, mas é assim. É o estágio do stand-up. O que a gente faz? Ele não paga. Não, não paga. Porque é assim que se começa. Tem que começar fazendo. Vai lá. Vai lá. Não, cachê não é grande coisa, mas vai ser bom pra sua carreira. Então, dia 25, Teto Gazeta, show solo. Rogério Morgado, a venda pelo Simpla. Você vê que tá animado, né? Também depois de 50 dias de férias. Férias de três meses. Férias com esse. Férias. Trabalhei mais que o Sutiã da Jejotadinho. Opa. Nós vimos. Pô. Que comeu de donut. Foi nos parques. Chegou animado. Crispy Cream, que saudade de você. Voltou gordo. Engordou uns 30 quilos. Não, você acredita que eu emagreci um quilo. Não, não. Não, não, não. Pra você ver o que ele é em salada. Na verdade, eu tô inchado. Não tem salada lá. Agora, você fica engordando a sua namorada. Ei, não. Engordando a namorada. Engordando a namorada. É o novo quadro. Pode comer, porque quando você tem um quadro, você passa mal. Você passa mal, você cair e ele fica... Não é. É que ela come o dela e come o que sobra do meu. Engordando a namorada das 137. É o novo quadro do Faustão, galera. Muito bem. Tá muito desanimado. Não. Não, tô animado. Tá animada. A camisa do Agostinho. A camisa do Agostinho, pô. Acho que até tua pauta tem a ver um pouco com isso, né? Do quê? A pauta tem. A história da gasolina, parece que ele vai abordar hoje. Ah, eu tenho uma melhor. Mas é a pauta que ele trouxe. Não pode ser melhor. Não, vou mudar a pauta. Não dá pra mudar. Não dá pra mudar. Não, eu vou mudar. O cara fez o final de semana inteiro. Mas ele se preparou, o professor, ele fez o resumo. Pode mudar também. Você sabe que eu estava conversando? Você sabe que eu estava conversando com o meu amigo Márcio Atala. O querido Márcio Atala. Márcio Atala também tem. E ele estava ouvindo. Meu irmão dele, o Atola. Não faz gracinha com o Atola, não. Família Atola é outra. O Crâncio está aqui, faz trilha com quatro por quatro. O Miguel Atola. Você se lembra uma vez que você mostrou um estudo? E ainda sobre a saúde do homem, eu trago aqui, ó. Atenção, dado alarmante. A amputação de pênis. Ah, não. Pelo amor de Deus. Aí, não. Por favor. Aí, não. O assunto é sério. Aí, não, cabineco. Pelo manhã, você se sente mais, vai e corta logo. Você me fez. É alerta. É um alerta. Eu fiz só uma edição. Põe as trombetas de novo, que agora... Meu Deus. Agora, trombetas, mais uma vez. Aí. O que que é? Vai amputar agora o bigolino. O membro. A amputação de pênis cresceu 1.604% no Brasil em 14 anos, nos últimos 14 anos. E a principal causa, é sério o assunto, câncer. A vacinação contra o HPV também de jovens e uma rotina de consulta em urologistas também previnem o desenvolvimento da doença. Então, fica aí o alerta. Até porque o tratamento do câncer no pênis é isso, é mutilar, né? É tirar o pênis. Então, por isso, é melhor que não desenvolva a doença. É uma coisa... Acredito eu. Tem que dar informação. É, tem que dar informação, porque foi iniciada uma campanha justamente pra conscientizar vocês homens a lavarem direitinho o piu-piu. E lavar o piu-piu. Piu-piu. Piu-piu é muito criança. Piu-piu. Pirulito. É que crianças ouvem a gente, né? Chaleirinha. O dito cujo. Pingolim. Tem vários na época da escola. Bom, enfim. Penga. O braulho, mas eu achava muito bobo. O braulho, muito feio. O bastão. Tem da mulher também, tinha aquele programa na Globo, que elas mudavam. Tredente rugoso. Não, que era chuchote. Não, era... Como é que era? Era um... Eu não lembro agora. Pepeca. Pepequinha? Pepeca com K. Pepeca. Pepeca e o piu-piu. Pepeca e o piu-piu. Seu pipi no meu popó. A broca. A mandibola. Seu pipi no meu popó. Lembra disso ou não? Seu pipi no meu popó. Ai, meu Deus. Ai, Kaliné. Que boia. Eu tenho que trazer as notícias. E agora? Lavar o perimbau. Bom, então... Omicron novo? Não. Pirulitão. Ou a pingola. Pirulitão. Pirulito triste. Pirulito triste. Pirulito triste. Você começa a segunda assim. Começa bem a segunda. Começa. O que você achou das trombetas hoje, Sami? Peraí. Achei bom. O que você achou bom? Você achou bom? Eu não me lembro. Eu não me lembro de mim, né? A questão, pelo menos para a comunidade judaica, que faz a... O Brit Milah. O Brit Milah. O... Circo-cisão. Circo-cisão. Isso não é um problema. Então, eu acho que alerta a população, porque poucas coisas a gente tem honra. Mas vale lembrar. Você sabe por que faz o Brit Milah? Um pacto entre... Não. Homem e Deus. Sim, mas a explicação... De Abraham. A explicação. A explicação. A explicação lógica. É a conexão. Não. Não, não, não. Não tô falando religioso. Por que que faz? Segundo ela... A lógica. A lógica é que... Vou te explicar de uma forma mais passada. A lógica é a areia do deserto. Exato. Com areia do deserto. Exato. Com areia. Os caras tão mostram. A lógica é essa. A areia dava uma infeccionada na chaleira. A areia da... A chaleira... A chaleira... O cogumelo do sol. A chaleira do passado. Tudo tem uma inteligência. Tudo tem um porquê. Por trás. A chaleira era muito prejudicada na época que a gente... Não apitava. Não tinha também essa. Os peduínes. Não tinha nada. Era o deserto. Era o deserto e vamos embora. Vamos embora. E aí teve... Tomava banho no mar. Deveríamos agradecer. Porque naquela época o cara pegava... O Abrão pegou uma pedra. Não tinha deserto, não tinha mar. Então... Era com pedra que fazia. Então a chaleira... É importante. A chaleira parecia uma couve. Sim. Ai, mano. Como cauliflower chaleira. Nossa. É. Então lava o seu ombro aí. Então você vê que hoje em dia a turma não toma banho. Mas na época a chaleirinha sofreu. É, então. É porque é mais rápido de limpar ali, né? Assim. É. Ai, que nojo. Só os homens... Só os homens sabem a chaleira que tem. Só os homens... Ai, filho. Cada um sabe a chaleira que carrega. Só na rola goleira. O chá que pode ser feito. Exatamente. Muito bem. O que mais, Zuzu? Brenda Lupete. Eu sou um cara que pesquiso os nossos ouvintes. Certo. Ou telespectadores. Agora que a gente tá na televisão. Você tem um Instagram espetacular. É feia ela, né? Que mistura... Sensualidade com maternidade. Apesar de não ser sua filha. Puta amido. Você é espetacular. Pelo amor de Deus. Puta amido. Eu sou um cara... Grávido. Como é que é o seu Instagram pra gente poder entrar e olhar? É Brenda Lupete. De arquitetura, é Brenda Arquitetura. Mas não é esse que tá ouvindo. Não, queremos de biquíni. Pessoal. Fô louco. É Brenda... É Brenda Lupete. Sucesso. Brenda Lupete. Que dê? Põe lá na tela. Olha que linda no barco. Brenda Lupete. Olha que linda a Brenda. A gente tá olhando pro mar. Zuzu... Zuzu cortou o cabelo. Na verdade, o Sam me me passou. Ele falou, chama a Brenda que eu já troquei em bota. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não, gente. Pelo amor de Deus. Esse é um trabalho que eu faço. Foi assim que ela arrumou. Esse é um trabalho. Um trabalho especial. Brenda Lupete está aqui no Instagram. Que dê? Olha só que linda. Ela é. Linda? Você é casada? Obrigada. Você é casada, Brenda? Não, eu sou solteira. Ó, olha só aqui. Tá vendo, Zuzu? Eu posso te falar aqui. Quatro, três. Se quiser trocar uma fralda, eu te chamo. Muito bem.